Vamos fechar abril dançando? Então vem pro flashback do Russe, sábado 27 de abril a partir das 23 horas. Venha dançar e curtir com os hits dos anos 70, 80 e 90. Com o VJ Farley Serri, DJ Bill e o anfitrião DJ Russe. Para encerrar o mês de aniversário da Russe Eventos, elas terão acesso livre até as 23h30. E ingressos antecipados por R$10,00 na hora 15. Reúna os amigos, ensaie os passinhos e venha curtir com a gente. Flashback do Russe na Sociedade Fazenda da Praia Brava, neste sábado a partir das 23 horas. Garanta seu ingresso antecipado nos seguintes pontos de venda. No Mário Cabeleireiro, Casa da Bebida, Bar do César no Antigo Fazenda, Túnel do Tempo Petiscaria, Supermercado Que Massa, Mercado e Azul de Silva e na E-Tec Informática. Mais informações pelo WhatsApp 47 999 85 7258. Flashback do Russe na Sociedade Fazenda da Praia Brava. Hey now, hey now, hear what I say now, happiness is just around the corner. Hey now, hey now, hear what I say now, we'll be there for you.